Os serviços presenciais do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN, foram suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus. Segundo o órgão, a medida visa evitar a aglomeração de pessoas, prevenindo a disseminação do vírus. Em Caratinga, os agendamentos poderão ser feitos por WhatsApp ou e-mail, conforme esclareceu o escrivão Clemilson Calais. A segunda Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga vem informar aos cidadãos de Caratinga que, em razão da pandemia do coronavírus, o horário de atendimento presencial dos serviços relacionados à Delegacia de Trânsito, ou seja, registro de licenciamento de veículos e habilitação, será feito de forma agendada. Para tanto, nós vamos divulgar neste ato um número de WhatsApp e um endereço de e-mail para que a população possa agendar o seu atendimento. O número de WhatsApp é 33-991-975266 e o endereço de e-mail é regional.caratinga.pcivil.mg.gov.br. Vale ressaltar que estes números e este login é apenas para agendamento do atendimento. Outras demandas não poderão ser encaminhadas para este endereço. Vale lembrar também que nós só realizaremos as ocorrências a partir das 14 horas. O horário foi reduzido das 14 às 18 horas. E quem desejar fazer uma ocorrência de perda de documento, acidente de trânsito sem vítima, furto, desaparecimento ou localização de pessoas, deverá fazê-lo pela Delegacia Virtual. A Polícia Civil ressalta que estas medidas serão mais eficazes no combate e enfrentamento à pandemia que está assolando o mundo todo e também a nossa cidade. Então pedimos a compreensão de toda a população no sentido de estar fazendo este agendamento e que nós tenhamos paciência, permaneçamos em nossas residências e evitemos as demandas e os deslocamentos necessários, principalmente aqui no que tange a nossa responsabilidade, que é a Polícia Civil. Muito obrigado. Segundo o diretor do Detran de Minas Gerais, no site estão disponíveis mais de 100 serviços, além do atendimento no Ligue Minas pelo 155. Os condutores e proprietários de veículos serão prazos interrompidos por tempo indeterminado para renovação da habilitação, solicitação da habilitação definitiva, defesas e recursos de multas, suspensão e cassação do direito de dirigir, além da transferência de propriedade e vistorias. O prazo para a conclusão do processo de habilitação passou de 12 para 18 meses, ou seja, quem está com a pauta vencendo em março poderá concluir o processo até setembro, por exemplo.